o que que é isso? espanta pernilonga o que que ta acontecendo? as meninas ali gostou de mim que queria que não sei lá é ué as meninas gostou de você? elas queriam laçar você o boteiro meu acabou pulado o que que é isso moço? essa daqui chabuti ta cantando é jabuti? jabuti da mata terapia pra mim gostou de ouvir muito bom por que que você ta na cantina? as meninas ali você ta com medo? as meninas você ta com medo de que? indígena mas se ta capoflado ninguém ta vencendo não indígena sua avó não é indígena? é indígena mas não vim não deixa de jeito crime no fim nunca vim não primeira vez né eu também ué mas eu fico assitado as meninas gostou de mim ali ah pronto meu deus pede pra dor de natural ele ta com dor de dente e perdeu o remédio dele dor de dente a gente tem mais na mata mas aqui a gente não tem na mata tem? é tipo chá alguma coisa? não é tipo um árvore planta assim ó da árvore? é planta planta a gente tira a raiz dela a gente faz e a gente coloca é o melhor remédio da sua vida eu falei pra você que eu ia achar é ué e aí tudo bom? tudo bem senhor que é o chefão aqui sim sou eu mesmo Pinon 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 da Chininha Atatuyo Atatuyo Pinon é bonito demais esse sim sim é daqui as penas? penas do arara da arara é isso aqui é o que? rapé? é um instrumento um instrumento daqui a pouquinho a gente vai tocar dançar vai fazer os rituais tudo sim você vai conhecer eu sou da Chininha Atatuyo meu nome é Pinon traduzindo com português quer dizer cobra grande do rio anaconda osso curi é meu nome tá? muito tempo atrás quando nosso filho está nascendo ninguém colocava nome no jeito que você tem nesse momento tá? não tinha quando nasce nosso filho a gente colocava nome de alguma pedra nome de algum animal nome de algum objeto só só assim por isso eu tenho eu tenho minhas filhas Rigua tenho meu filho Picó tenho minha filha Caviripo tem outro Inha tem outro Avi tem outro pequeno assim de Eva assim vai cada nome tem simbologia tá? significado tá? então o que acontece? quando as crianças nascem só descansa dois dias dois dias terceiro dia ele vem aqui sentar com a mãe e o pai e a criança nesse momento através das pinturas como alguém já se caracterizaram com essa pintura nesse momento ele recebe nome os pais chamando o grupo põe nome nele tá? é rápido depois defumamos com esse fogo ali para proteger nele o nome dele que vai que vai proteger muito nele bem defumado tá? agora já finalizou ele vai descansar quem chegou esse esse momentinho daquele daquele rapazinho ou daquela menina para para nós músicos para nós artistas para nós para nós chamar para sentar o que é isso? Alua 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 é o que que? é fermentada porque a gente cortou um abacaxi e chamou alua bebida o pai está muito bem preparado o que vai acontecer? quando as crianças nascem não interessa veja a mulher veja uma paizinha quando nasce aqui não pode nem matar se você matou com facão você vai morrer assim desse jeito se você atirou nele você vai morrer assim desse jeito tá você prevido matar você matou a cacetada você vai morrer assim tá também tem sete anos de atrasse tem alguma pergunta? sim o cérebro do macaco pode comer algo? sim 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 mas tipo mas tipo a gente quando vem tipo assim tipo assim tipo assim na tipo na aldeia tipo é chefe tipo a gente não quiser tipo tipo se um repórter algum repórter quiser comer tipo tipo comer para vir filmar alguma coisa sim 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 aqui sempre tem sim mas se você se você entrar aqui come muito de boja come muito sucuri comer muito aquele todo tipo de bicho ruim mas o grupo nosso não come não animais fraidor a gente come menos tamanduá tamanduá bandeira a gente não come tá? não pode comer alguém já sabe não sei porquê não sei porquê ah? olha muito antigamente eles diziam ele é ele tem vários tipos de espírito ele tem vários vários tipos de espírito ele pode tornar algum bicho ruim às vezes torna algum bicho raro ali quando você comer né você tem sete anos de atrasse você teve algumas restas para proteger para tirar malhado para viver bem você comeu aquele animal perdeu tudo perdeu tudo você já está aberto então vocês tem algum tipo de religião? nossa religião antigamente nossa religião era essa daqui ó restas danças cantorias quando nós recebemos a religião de vocês de homens branco a maior parte dos grupos indígenas são católicos a gente obedece também tá? nós ficamos também com essa religião católica a gente já obedece a Deus a gente já sabe quem é espírito quem é pai quem é Deus quem é tudo tá? porque eu confirmo obedecer a religião é muito bom porque já morri uma vez quando era pequeno assim eu sou criado na mata mesmo assim quando era porque eu mais grandecinho comecei a participar a celebração na era pequeno assim eu sou criado na mata mesmo assim quando era porque eu mais grandecinho comecei a participar a celebração na na missa a eucaristia tudo algum dia eu morri se aparece aparece Deus aparece anjos aparece é muito bom tá? muito bom mas se você você não tem fé em Deus algum dia você morrer você fica aqui não existe céu não existe mundo o mundo é aqui mesmo você morre você já sai da terra só que você não vai ficar mais andando na terra na terra andam os pecadores os seres vivos todos os seres vivos somos pecadores a gente nasce através do pecado né? então é assim já comprovei isso daí tá? você já você já morre o mundo é aqui infinito ali apareceu eu morri naquele momento apareceram anjos você morreu? morri como? alguma pessoa envelheceu colocaram veneno no meu prato eu estava almoçando ali botava e acabei comendo morri durante cinco dias mas como você voltou? porque tinha um pajé ah o pajé trabalhou logo para para não ficar para sempre né? ele assegurou a minha vida eu tinha que fazer alguns processos e voltar disse a minha irmã que assumiu tudo ela disse você morreu durante cinco dias para mim foi só comecei eu morri de manhã de manhã tipo duas horas da tarde eu voltei ela disse não foi cinco dias o pajé estava acompanhando foi cinco dias perdido tá? morto só chorando eu disse o que aconteceu agora? não tu morreu quando acordei começou a dar suor eu levantei não tinha mais carne era só tipo esqueleto caveira tá? acabou a minha carne botaram o veneno na minha comida veio vômito com sangue aqui para atrás também com sangue e acabou rápido tá? infelizmente o pajé curou para mim por isso a gente também nós temos fé aos pajés os pajés também trabalham tá? descobriu o que foi? oi? descobriu quem foi? sim e aí foi uma pessoa o que que acontece com essa pessoa pela lei da tribo? ele queria ele queria matar nele como eu estou dizendo eu eu era uma pessoa do bem ele fez mal para mim algum dia ele vai encontrar né o Deus já está sabendo quem foi oi? 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 Tchau, tchau. 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 é ótimo. Ô meu bem, quer um monte? Eu vou levar pra você, viu? Vai tacar na tua cabeça. Bah, ué. É? É. Oi, gê. É cheio? Pra mim, meu. Vai reclamar que cê tá, gênero. Será que ele ia... O barriga destufou do tanque com a minha formiga. Ô, mesmo, esse trem aqui é bom demais, igual. É, é. É um refrigerante. Isso aqui deve pegar, hein? Pegar o quê? Tinhão, coquinha. É? Não, tem na hora, tá na hora. Tá tontinho, né, gente? Tá na hora. A Índia falou que tem, a Índia falou que tem. O que que é? Rapé. Rapé. Não pode colocar... Ele fala que é bom pra sinusite. Não pode colocar... Só um lado, não. Tem que, tem que colocar os dois lados. Certo. Colocar bem? Bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho. E o que que acontece? Arde? Arde? É, isso dá efeito. Ele vai sentir alguma coisa, ele vai... Foi pouquinho. Eu não vou carregar ninguém? É pouquinho, coquinha. Bota um pouquinho. Olha, ó, tem meia-dia, mas só... Não, não, não. Homem branco, não. Homem branco, não. Já usou alguma vez? Hã? Já usou alguma vez? Não. Ah, quando eu aplicar, não respirar pela nariz. Aguenta um pouco, começa a respirar pela boca. Perto. Se você começa a respirar ao mesmo tempo pela nariz, você é capaz de... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não vou carregar ninguém. Vamos lá. Ninguém morreu. Eu não vou carregar. Ainda, né? Morreu, João. É. Não deu outra coisa. Segura a pontazinha, coloca bem na ponta. Ai, meu Deus. Ai, que pressão. Não, não. Ai, você tá com medo. Não, não. Abou. Creio em Deus. Vai pajé. Ela... Cheio de... Alarmo, oia. Aham. Coloquei pouquinho pra ele. A gente coloca muito. Olha, ele chorou mesmo? Chorou. Chorou. Ai, que o homem chora. Que que... Que que... A sensação. Que que é a sensação, sabe? Que que sente? Mentira? Não. Não, não. Oh, é... Parece que dá uma vontade de espirrar muito forte, mas... Mas arde o que, mano? Pode puxar agora? Pode. Pode puxar. Agora é outro lado. Vamos lá. Mostra o pajé aí, primo. Uhum. Coloca dentro. Coloca dentro. Coloca dentro na porta. Sim. Uhul. A garganta, pajé. Queima uma bolinha. Que Deus vai, pajé. A fração é você. Tô todinho. Tô todinho. Qual que faz pra melhorar? Pra mim? Tem que gravar. Pra melhorar um pouco. Eu tô meio tonto. Demora. É? Demora? Você vai. Ah, obrigado. O nariz tá bom? O nariz tá bom? O nariz tá bom? O nariz tá bom? Gente, eu invento cada coisa. Tô todinho. Como é que é? Mesmo não pode respirar? Não, não, não. Respira pela nariz. Aguentar um pouco. E começar pela boca. Respira. Respira pela boca. Tô todinho. Então eu não vou pra dentro. Não. Não. É o trem que eu cheirei lá. Nossa, chega a catarrada. Marrom. Não pode comer formiga, não? Formiga. Formiga. Formiga é bom demais. Quem que você perguntou de quem? O amendoim. Cadê ele? Não é possível que você acompanha a nós, ué? Claro, siga lá no TikTok. O amendoim não vem, não. Mas da próxima vez nós trazemos. Tem que trazer. Ele vai gostar, velho. Ô gente, nós lá vamos gravar um filme aqui, ó. Coisa de cinema, né, meu filho? Com certeza. Mas não posso deixar de verdade, não. Pelo amor de Deus. Então, então. Os índios, então. Nós mezeira, então. Nós vai rodar esse mundão. Então, então. Nós vai dar diamante de ouro pra eles, então. Então, então. Nós vamos rodar com eles, então. É que a mansão mais topzera, então. Vai dar a presa a um véu, então. É nós mezada e chamo, então. Tchau. O pajé falou que vai te dar um presente. O quê? Mostra pra ele como é que funciona. Isso aqui, ó. Isso aqui é especial. Pode levantar, né? Aô, não. Quer não? Por quê? Nada, quer não. É presente! Cabuca, quer não. Não, quer não. Cabuca. Vamos de longa distância. Vai mais que cem metros aqui. Eu tô do lado direito. Ó, tá. Nossa senhora, filho. O trem funciona mesmo. Ih, deve ter que cair dentro da água lá. Morra, deixa eu... Pode tirar o... Claro que se eu pegar... Vamos supor que tem um... É muito difícil. Um caboclo d'água ali. Acerte! É. Mas já é diferente já. É. Um tatu. Ah, isso é fatal? É pra tirar, tá? É pra tirar? É. É pra tirar. Acertei esse cabelinho azul, ó. Fica lá na frentinha. Ó. Fica lá velho. !!! Fica lá velho. Ale ligada velho! um dos dias melhor da minha vida, que desde criança eu vi aqui a cultura, só nos livros de geografia, eu realizei meus sonhos. Mas eu quero que o senhor me ensine um negócio depois, mas não vou filmar não. O senhor disse que morreu, depois voltou. Sim, sim. Depois ele me ensina? Eu morri e voltei depois de cinco dias. O senhor ensineu? Sim. Ensina? E presente, eu vou deixar esse moço aqui com vocês. Valeu. Você se cuida dele? A gente se cuida. Você se cuida. Vai ficar aqui então. Quando ele quiser voltar para a casa dele, a gente leva aqui. Esse aqui é o dos mulheres? É, é de lá. Meu Deus. Não tem problema. É aqui, ó. Chame primeiro, vai que o pajé está cagando. Não, não está não, está de boa. Um buraco, enterrado. Ô meus filhos, estou cagando no banheiro do pajé. Arrumei minha cama, meus filhos. E é isso aí, não tem travesseiro, não tem nada, porque eu não trouxe, eu esqueci. Nós os meninos. Vai ter um moço pior do que nós. Está no saco de dormir. Mas sem beber café. Dormir, meu? Dorme não. Dorme não. É igual o anjo, não dorme não. Dorme não. Só vigiando. É, quase zumbi. O que você está chorando? Saudade dos índios, né? Saudade dos índios? Não. Eu também gostei muito deles. Eu acho que você se apaixonou na pajézinha, né? Né? Não, fala, fala, fala sério. Você se apaixonou na Índia, né? É, lógico. Eu acho que você mesmo gostou, foi do pajé. Não. Você gostou, foi do pajé, não foi não? Também, né? Hã? Acho que foi muito gente boa também. Do pajé? Tãozinho. É um pauzinho. Eu vou assistir falda dessas também, hein? Lógico. Tá ventando, não, graças a Deus. Tarsim. Oi. Tá ventando aí? Não vai. Tá, é um pouco, é? Só um pouquinho só. Um pouquinho. Uh! Tamo indo buscar um Wi-Fi ali, no hotel. De barco. Se eu apagassei o celular, se não a gente me chefe. Olha o Starlink aqui. Cavalá, cavalá é um fiso. Vale dormir de noite com essa luz forte. Eu tenho que segurar aqui. Chegando no hotel aqui. Já deu internet, já deu internet. Pra pegar a internet, meu filho? Já deu internet. Obrigado, carona. Depois sai por semana. Ah, então tá bom. Então, eu quero só postar os trens aqui. Nossa senhora, gente. Tem Starlink aqui, ó. Tem Starlink, tem internet. Ó, gente, vamos dormir. Arrumou um hotel aqui. Vai ficar pelo hotel, no caso, porque aqui tem Wi-Fi. Vai dormir tudo junto no quarto. Ô, pega o Gino aqui, vó. Vai dormir, né, vai, ó. Ele não tem condição, não. Ai, olha. Adé a benção. Já vou pedir a benção. Meu velho. No meio do mato. Dormir, né, vai, ó. Dormir juntinho. Você e o Gino hoje. As caras estão frutuantes, velho. Olha. É que ele bebeu um bebê, não. Se eu beijar você. É, mostrar ele. Ô, Gino. Esse aqui tá cara que é ciúme na conta. Isso é legal pra caralho. Obrigado. O que? Cobra. Aonde? A lá. Porra, ela botou lá no ralinho. Ah, nem... Não tomo banho, não. Não vou tomar banho. Não vou. Não tomou banho. Olá, sou. Não vou tomar banho de jeito nenhum. Eu também não. Eu tento mexer sozinho. Não, não vou tomar banho, não. Não vou, não. Não, e fecha a porta aí. Porco morre. Aoa. Porco morre. Bom dia, turma. Deus abençoe. Ah, gente. Não tomei mesmo, não. Não tomei banho, não. Tinha cobra no banheiro ontem. Não, até no pântano, aqui. Olha que beleza. Por exemplo, é o filme da Anaconda. Tá. Gosto de um filme da Piton 2. E é isso. Agora vou nadar com os botos. Tomar banho pra quem? Aqui, quem é amazônica? Não pode vir uma empresa de fora. Um gringo e instalar um flutuante do boto. Isso é uma grande conquista do povo daqui. Que durante, sei lá, há quanto tempo já, há anos, já faz essa interação natural com o boto. O boto é muito... Ele é destemido e curioso. Diferente... Aqui nós temos dois golfinhos. São golfinhos. O boto é um golfinho. Tem o boto vermelho, o Inia Geofrens, esse que nós temos aqui. E você tem o Tukushi, que é um cinzinha. Que deve ter alguém... Deve ter as coisas que o senhor viu de manhã, né? Passando. Alguém viu de manhã ali. É o senhor, né? Rapidinho. Eles são rapidinhos. Você vê... Quando põe para fora a nadadeira dorsal bem maior, então você reconhece que o Tukushi é pequenininho. Esse não chega perto nunca do ser humano. O boto vermelho naturalmente tem uma história com o Amazônica. Lendas. O cara sai da... Transforma num homem, vem e fertiliza a menina e depois foge. O boto vermelho naturalmente tem uma história com o Amazônica. Lendas. O cara sai da... Transforma num homem, vem e fertiliza a menina e depois foge. É o famoso filho do boto que, na verdade, esconde outros problemas maiores aí que a gente tem. Mas enfim. Isso aqui não foi fácil conquistar. Por quê? Porque os ambientalistas, obviamente, os ambientalistas de Pitaco e os ambientalistas que falam... A ciência não gosta de gente com bicho. A ciência é só para eles que eles querem. A ciência não gosta de gente com bicho. Então, esse é um momento que, assim, é turístico, foi regulamentado, graças a Deus, por um grupo de pesquisadores que é da Ampa, que é do Peixe Boi, e que inclui todos os mamíferos aquáticos amazônicos, que são cinco, a lontra, a liranha, o Peixe Boi, o boto e faltou um aqui. Regulamentar este tipo de interação de uma forma legal, ou seja, isso que eles estão fazendo é absolutamente legal. O outro boto está solto. O outro podia vir hoje aqui e não ter boto. Hoje tem boto aqui. Tem uns boto bons que já estão muito acostumados. Eles vivem só dessa comida? Não. Por isso que foi regulamentado. Pode entrar só de 10 em 10. Pode ter no máximo, vocês são cinco, sei quantas turmas pode ter? Pode ter oito grupos de 10. Oito grupos de 10 no dia. Tem dia que eles estão fechados, tem dia que eles estão abertos. Tem dia que aqui fica fechado, o outro fica aberto, tem outro flutuante. Então tem toda uma norma e tem normas de conduta que obrigam todo mundo a entrar com o colete e não ir até o boto. Não se preocupe, o boto vem até vocês e essa é a experiência maravilhosa. É ele que procura o contato. Você não precisa procurar o contato, até porque vai ser inevitável colocar a mão. É inevitável porque o boto está ali e vai ser inevitável. Às vezes até ele te empurra, é natural colocar a mão. Onde nunca deve-se colocar a mão? No pérculo. É um de ele... O que ele falou? Oi, ai! Oi, o que você quer dizer? Ô, eu estou impacente. Ô, o Taís não pode pegar aí não, viu? Ô, gente, não pode pegar aí não, só passa a mão. Não, cuidado. Ui, você está malando. Aí, deu periguinho aí, ó. Aí, aí. É o Fred? Aí, aí, o Arnaldo? Aí ele, ó. Olha o vídeo normal, velho. Olha o que que é? Olha o Taís que fez a moleque grudar de mim hoje. O ele é forte? O meu é pra caralho. Tá aqui, ó. Ô, vai me cair não, meu rapa. Ah, vai me cair. Não te amo. Nossa, velho, que legal. Vizeria. 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 Ai, velho. O que está fazendo aí? Vizeria. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu estou pundando. Ah, eu estou... 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 Nossa, velho. Ah, eu estou... Filão de foco. Ah, eu estou... É, só toca. É, só toca pra você. Aqui, ó. Vou botar essa mão aqui. Vai, Razi. Vai, Razi. Vai, Razi. Henrique, ela é assim, cara. É, ela é de borracha. Olha. Tá aí, gente, pra eles é muito... Ai, Razi. Ai, Razi. Ai, Razi. Ai, aqui, ó. Eu filmei. Eu filmei. Ohta, você está acabando à sheet do lado dessa. Oh, é que está acana? Porque ele me ama far bem linda. Aradita, amor. O camarão. Ocalão. Olha aí, o camarão. Oh, olha. Aqui. É baixo aqui. Eu, eu, eu... Ai, eu tenho... Ai, eu tenho...